Ô, Cleiton, que filme retado, velho! Filme de guarda-costas retado. Ali é da zorra, ali brocou, pai. Eu vou dizer... A única coisa ruim é que você fica assistindo no celular. Assistir no celular é uma porra. Porque você não consegue ouvir direito o filme. Passou bem na hora o carro do ovo, eu perdi o final do filme. É 30 ovos por 10 reais, é 30 ovos por 10... Aí atrapalhou o final. Agora, pelo menos, pegamos o Wi-Fi da praça. Pelo menos isso, né? Quando o cabo assiste filme de bala, o cara fica azilado, viu? Pra poder fazer igual. Azilado mesmo? O cabo fica doido pra fazer igual, pá! Ué, doido? Imagina nós dois, de guarda-costas, nós dois. É melhor guardar dinheiro do que guardar porra de costas, Cleiton. Sabe por quê? Eu já peguei, captei na frase que tu disse aí. É porque nós somos célebres. Nós somos cérebros. Nós não somos físicos. Nós somos cérebros. Se olhar pra nós botar na linha de frente, não dura muito tempo. Nós somos cérebros. Agora, nós por trás, nós somos cérebros. Tu parece um cérebro. Eu sou um cérebro. A gente tem que abrir nossa própria empresa, sabe? Nossa, agência de segurança, cara. Mas como é que a gente vai abrir a gente, abrir a agência com a gente? Com quem? O nome dela é... Ai, menino. Bem que eu tava sentindo um cheirinho de estrume lá fora. Eram vocês. Ai, ai, já chega diminuindo um nego. Começou. Não, filha, nós estamos aqui discutindo sobre os nossos investimentos, nossos futuros negócios. Oh, meu Deus do céu, vocês não pensam nem no negócio presente de vocês que tá presente em forma de caixa pra vocês trazerem aqui pra dentro. Que caixa? Tu só bota nós pra carregar caixa? Oh, meu Deus... Tu acha que nós tem cara de burro de carga, é? Não, só de burro mesmo. Que a carga tá lá fora pra vocês trazerem aqui pra dentro. Uma coisa toda vida, a gente tem que carregar caixa, o negão pegar peso, fazer esforço. Oh, velho, nós não temos nem cliente. Olha, nós temos menos cliente do que o enxugador de gelo lá do Polo Norte. Claro, meu filho, porque eu estou expandindo a minha operação, você não entendeu? É, que a rainha expandia é a minha cirurgia de hemorroida aqui carregando peso todo dia. Já estou no bolso, hein? Olha, eu vou dizer, eu tava pensando, eu acho que eu tô precisando de um vendedor de rua, sabe? Botar assim minha marca na boca do povo. Cleice, querendo fazer igual a nossa prima estrepilda. Menina estrepilda, eu fui botar o negócio na boca do povo, deu um sapinho. Mas isso não, cê goza. Eu tô falando disso não, eu tô falando de eu ficar famosa assim, de eu andar na rua e o povo vê assim, ah, é gênero, as corra da gênero, entendeu? Até porque alguém tem que pensar na frente aqui, né? Meu amor, você está pensando na frente porque eu estou sempre atrás de você. Olha aí. Rapunha, você cuidado pra não ficar pra trás, viu, Cleice? Eu ficar pra trás? Caís, eu lhe deixo faltar alguma coisa? Vai, Cleice. Vai, Cleice. Está muito bem o que você está querendo, né? Vai, Cleice. Deus mãozinhas aqui. É! É mijador com mijador, Cleice. Tá com papo, Cleice? Vai, Cleice. Vai, Cleice. Mijador com mijador. Vai, vai, fede a bode. Vai, cheira a bode. Vai, fede a cão. Epa, rapaz. Urra, meu Deus. Verdade. Vai chegar, Cleice. Vai, Cleice. Ui! Ó, tá, ó. Ah, rapaz. Fala aí! É o quê? É o quê? É o quê, velho? Você é doido? Oi, do doido. Tá vendo uma água? Você tira sua mão peluda de cima da minha filha. Bem depiladinha, viu, seu novento? Esse cabelo parece que é doido. Corro não tem mania de ficar interrompendo os outros casais, né? O que é que tu veio fazer aqui, cara? Eu vim só dar um aviso pra Zefa aqui, rapaz. É Gênesis, é cacete, painhozinho lindo. Diga o seu recado. É que eu recebi uma carta aí dizendo que um irmão distante meu morreu. Ué! Ave Maria, painho, morreu, bichinho? Morreu e deixou uma herança. Uma herança? Uma herança? Oxi! Ei, e que tio é esse que eu nem conheço e já considero? Era o tio Onófilo que tinha um cofre e disse que o cofre era cheio de coisa valiosa. Era o pai de Josepso. Ah, painho, o pai de Josepso. Ô, painho, o senhor sabe que desde criança Josepso já tem um crush em mim, né? Um crush em você é a mão na cara dele quando eu vê ele. Espera aí, Cleitinho. Aí ele vai ter um crush. Cleitinho. Ei, segura a emoção. Segura a emoção, Cleitinho. Velho, pense no lado positivo. De quê? O Onóf do cofre tá deixando herança. Off, 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 off. Tô tossindo, off, off, off. Me diga uma coisa, velho. O que foi que tu ganhou desse cofre do Onóf? Eu não sei não, pai, chegou uma carta dizendo que vai mandar pra mim o bem mais valioso que ele tinha. Olha, é bem certo. Ei, pai, pois você era o mais valioso, viu? Porque disse que nesse cofre do Onóf tinha até vaso de porcelana chinesa. Isso aqui é a vontade de cagar, viu? Você comprar um vaso caro só pra botar dentro de um cofre. Cleitinho, você vai cagar bem e vai casar bem com uma galega dessa, um homem cheio de dinheiro. O papai estribado, hein? Era isso, hein? Casar não. As coisas agora mudaram, é outro cenário. Ei, não tem isso não, pessoal, gente, eu só vou deixar um emprego pra você, viu? Lá no prédio de um amigo meu, estão contratando lá. É, você pensa pouco com essa cabeçona desse tamanho que você tem. Por que que tu não investe na nossa nova empresa? Ah, investe na empresa. Que empresa de quê, que empresa? Rony, empresa de guarda-costas ocupacionais. Entendeu? 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 É isso aí. Ó. Com sigla. Com sigla. Com sigla. R-E-G-O. Rego. Então, aplique no rego. Invista no rego. Bote dinheiro no rego. Se botar dinheiro no rego, meu amigo, felicidade pra você. É o rego. Que conversa de rego, rapaz. Ó, vocês fiquem longe da merança, viu? Não vai investir. Bora. É Gênesis, é cacete. Ô, já vou. Adeus, pobres. Olha aí, Cleitinho. Que bando de traidor, Cleitinho. Traidores. Nós sempre ajudamos. Além de chifre, você é mão de vaca. Covarde. A capoeira aqui na tua... A capoeira aqui... Cleitinho. Covardes, Cleitinho. Não quero investir em nós. A gente tem que agir como a gente sempre agiu. Como? Nós dois. Só nós. Eu, você, você e eu. Porque nós somos irmões. Irmões? Nós somos... Os Rony. Os Rony? Nós vamos criar esta empresa e nós mesmo ganhar dinheiro. Tu vai ver como ele vai vir atrás da gente ainda. O que é de Deus é de Deus. O que é do homem é do homem. É da Luiz Vitão. Pois é aí mesmo que eu quero. Menina, eu vi um sapato no Instagram daquelas de Keito, sabe? Era falso dela? Logo vi. Mas vou querer um desse. 33. Só tem 38? Ah, mas será que não serve? Minha altura? Ah, eu tenho assim 1,82. Por aí, mais ou menos. Não, mas mande. Manda essa aí mesmo. Que eu dou um jeito, eu boto uma meia. Meu nome? Jennifer. Anota aí. É Jennifer o meu nome. Nossa! Não, não. É Jennifer com... É Jennifer. Jennifer com dois Ns e um Y. Brincadeira, mano. Dois Ns e um Y. Espera aí, amiga. Tava vendo que eu tô numa ligação? Dois Ns e um Y. Jennifer, Severina. Onde é que tá a Severina, Jennifer? Brotão do céu. Agondinha de você, eu sei lá onde é que tá a Severina. Que agondinha é essa? Brincadeira, mano. A gente foi roubado. Ave Maria. O que foi que aconteceu aí? Corre Maria. Menina do céu, ela morreu. Como é que foi? Severina, Severina. Eu e Arameli fomos atacados. Meu paticício, Romão Batista? Como foi isso? A gente tava saindo do sex shopping, né? Não, da padaria. Da padaria, da padaria. A gente tava saindo da padaria. Aí, de repente, uma pessoa veio lá e um cara foi lá e nos assaltou, Severina. E eles levaram alguma coisa? Ah, só sacola com as calcinhas comestíveis que a gente comprou na padaria, né? Ave Maria. Menina tá um perigo, né, Severina? Nessa rua. Eu vou e me embora antes que esse ladrão aí de calcinha comestível que era meu sapato novo.